Então, eu estou aqui na Áustria, meu nome é Laura Pretzel, e eu estou aqui para participar no World Championship International Eistok Forte. Então, por que o inglês é tão importante no nosso dia a dia? Quando tu quiser viajar, para poder se comunicar, a base disso tudo, é pelo menos o inglês que te ajuda. Então, tu pode se comunicar com qualquer pessoa. Eu também, eu estou aqui na Áustria, já estudo anos de inglês, graças a Skylimita Idiomas, que isso faz a diferença na nossa vida. Guys, tudo bem com vocês? Estou aqui no Mundial de Áustria, estou aqui na Áustria que está acontecendo em Amsteter, e estou aqui representando a Skylimita Idiomas do Inferno aqui. Nossa, está limpando! Meu próximo amigo, o nome dele é Jesse. Hey Jesse, como você está? Muito obrigado. Meu nome é Jesse. Eu venho aqui para o World Championship, da Áustria. Vai, Áustria! Vai, Brasil! Estou aqui com outro amigo, o nome dele é Julian, que ele é daqui mesmo, natural daqui. Oi, Julian! Como você está? Oi, eu estou bem. Olá, pessoal! Eu sou da Áustria. E aqui é a Áustria. Ok, pessoal. Um abraço para o Ístere. Se vocês querem ter sucesso no futuro e querem estudar fora, querem conhecer novos lugares, lugares incríveis, olha isso gente, eu estou na neve. É muito show, é sério gente. Estudar inglês faz diferença, aprender a se comunicar com as pessoas, tu faz muitas amizades, é muito legal tu poder compartilhar também a tua cultura, poder fazer várias coisas. Guys, I can't feel my hands because it's too cold here. Oh my God! I can't explain my feelings because, my God, study English, make the difference, and it will make for you, and for your life too, to your future. The sky limit is the best. Come on, slash the English, do it! Não, eu estou na neve gente! Nem eu acredito!